e o seu filho mais velho, chamado Nathanael, né? Que aí tá dando trabalho. Esse dá trabalho. Tá todo mundo aqui na expectativa aqui em Fortaleza saber se ele volta aí pra fazer inclusive o bloquinho também, né? Que ele é uma das atrações. E aquela, tá todo mundo aqui guardando dinheiro, compra ou não compra ingresso, esse homem vai voltar ou não vai. E aí eu te pergunto, o que você já deu de conselho e o que é que tu pode me dizer da saúde dele agora assim, atualizada, né? Você tá em contato com ele? Sim, eu falei com ele agora tá com 20 minutos, tava com ele no telefone, cara, o Nathanael ele é um trator sem freio como eu chamo ele, ele é um cara que é hiperativo ele é aquilo tudo que você vê no palco no escritório do mesmo jeito, por trás das câmeras, assim, ele tá seguindo a risca, tudo que o médico pediu se eu falar que ele não tá fazendo eu vou estar mentindo. Ele já tava sem bebê há mais de três meses por causa da bactéria que ele tava divido os remédios e apareceu esse negócio na garganta dele e a gente tá tratando, cara assim, a gente não tem uma data eu quero que ele volte hoje se eu pudesse ele também tá muito agoniado porque um cantor sem poder cantar é como um jogador sem poder fazer gol, então imagina como é que tá a cabeça desse menino a gente tá tentando acalmar ele, ele quer voltar, quer voltar, quer voltar o médico não acha prudente porque se ele voltar agora sem estar totalmente tratado daqui a um mês ele para de novo e a gente quer voltar definitivo, mas pode ter certeza a gente tá fazendo tudo, ele tá vindo pra São Paulo amanhã já pra gente se encontrar aqui pro médico ver ele mais uma vez que na semana que ele veio tava muito inflamado as coisas locais não deu pra ver direito agora já desinflamou bem então ele vem pra cá pra gente fazer tudo que for possível, mas a gente tá fazendo o possível e impossível pra ele voltar o quanto antes acho que até o carnaval ele vai estar do tamanho que ele é do tamanho que o Brasil merece ele tá bom? Obrigado.